Esse vídeo aqui é uma abertura de canal de diálogo para você que ainda apoia o presidente Jair Bolsonaro, para você que acha que ele hoje é melhor para o Brasil, que causa bem ao Brasil mais do que mal. Eu quero fazer perguntas sinceras para você me responder nos comentários desse vídeo as razões pelas quais você ainda apoia o Bolsonaro, especificamente levando em consideração cada pauta que eu vou levantar aqui para você, que é uma pauta que se você é liberal, uma pauta que se você é conservador, são pautas que você concorda comigo. E se você concorda comigo, você discorda do governo nessas pautas e entende que hoje o governo está causando mais mal do que bem. Muito bem, vamos começar pelo começo, início do governo Bolsonaro. Uma das primeiras promessas não cumpridas do Bolsonaro foi o número de ministérios. Isso é fato, Bolsonaro havia prometido 15 ministérios e entregou mais do que 15 ministérios. Esse é o primeiro ponto. Você concorda comigo que a máquina pública precisa ser enxugada e que para o Estado brasileiro ter prioridade, quanto menor o número de ministérios, melhor para a gente focar naquilo que realmente importa, que priorizar pautas como os direitos humanos não significa necessariamente ter um ministério para isso, mas focar na ponta, no funcionamento ou não da política pública. Se você é dessa opinião, então você concorda que o Bolsonaro errou em ter mais ministérios daquilo que ele prometeu. Mas até aí é uma coisa que não é um erro aceitável, não é nada que destrua um governo que faça com que um governo mereça ser destituído. Mas já é um ponto para a gente começar a nossa discussão. Tentar nomear o Eduardo Bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos, quando ele sequer sabe falar inglês fluentemente, vocês realmente acham que isso foi uma coisa adequada? O Bolsonaro, e aí você não precisa acreditar em mim, você pode ir na lei orçamentária do ano passado, pagou mais de 40 milhões de reais para cada senador em emendas parlamentares para eles reverterem em obras nas suas bases eleitorais, para nomear o filho embaixador. Ainda assim não conseguiu, porque a rejeição do próprio Itamareti, dos servidores da carreira diplomática, da imprensa, dos parlamentares, foi muito alta em relação ao nome do Eduardo Bolsonaro. Mas você acha correto o presidente da república dar um dos cargos mais importantes da diplomacia do seu país para o próprio filho só porque é próprio filho? E ele mesmo admitir isso, é filé, filé, vou dar para o meu filho. Você acha que isso está correto? Você defende essa nomeação? Você acha que foi um acerto do presidente, inclusive em vez de usar a verba que o governo poderia utilizar para negociar com os parlamentares para aprovação de uma reforma fundamental, com uma reforma tributária, ele usar para tentar indicar um filho embaixador e ainda não conseguir, em vez de nomear esse filho, nomear um amigo do ministro Gilmar Mendes, que o Bolsonaro sempre criticou, sempre foi contra. Você concorda com essa atitude do presidente ou você acha que não, que ele errou nisso? Mais do que isso, você concorda que passados mais de dois anos de mandato, Bolsonaro e Paulo Guedes ainda não tenham mandado a reforma tributária? Fala, pô Kim, mas mandou a reforma, não mandou? O que o governo mandou? Por favor, leia, não acredite em mim. É, unificação de tributos federais e o resto. Você concorda com a proposta do governo de CPMF, de volta da CPMF, um imposto que foi aprovado pelo Lula, uma das principais bandeiras do governo Lula, e que volta agora como sendo um dos piores impostos, foi justamente revogado pelo Congresso Nacional por ser um dos piores impostos que se pode ter, contribuições, tributos que se pode ter. Você concorda com essa volta? Ah, Gui, você está mentindo, ninguém quer essa volta. Mas veja a entrevista do ministro Paulo Guedes, veja a entrevista do secretário de receita. Não acredita em mim, acredita nos membros do governo que você confia e que você apoia. Vamos avançar. Privatização da EBC, TV Lula, todos nós liberais conservadores de direita chamávamos de TV Lula, uma TV estatal, coisa de Coreia do Norte, coisa de Cuba, de Venezuela. Bolsonaro dizia que era um absurdo. Não, acredita em mim, acredita no Bolsonaro, dizia que era um absurdo manter um bilhão de reais por mês para ter uma TV estatal que ninguém vê e quando vê é para assistir propaganda do governo. Ele não precisava do Congresso Nacional para privatizar essa empresa, ele poderia ter privatizado via decreto, incluindo no Plano Nacional de Desestatização, que ainda hoje está em vigor, do governo Fernando Henrique, hein? Não acredite em mim, acredite na lei, no Plano Nacional de Desestatização, vai na letra da lei e veja que eu estou te falando a verdade, não precisa do Congresso Nacional para extinguir o EBC, porque ele prometeu e não extinguiu. Pelo contrário, escolheu colocar apadrinhados políticos lá, exatamente a mesma coisa que ele criticava no PT. Você apoia o combate à corrupção, acredita que tem muito deputado que rouba, muito senador que rouba e que fica impune, e que por isso a gente precisa do Ministério Público Federal, Ministério Público da União, independente, autônomo, com liberdade para denunciar? Bolsonaro nomeou Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Um amigo pessoal de José Dirceu, não acredite em mim, acredite no próprio Augusto Aras, que em entrevista diz que é verdade. Frequentava a casa de Dirceu, vice-versa, dava festas junto, deu um presente, deu livros de presente, recebeu livros de presente com dedicatórios do José Dirceu. É um Procurador-Geral da República do José Dirceu, que você apoia no governo, você acha correto isso? Quantos deputados federais e quantos senadores foram denunciados por corrupção desde a nomeação do Procurador-Geral da República do Bolsonaro? O que você pode achar a Câmara ou o Senado o mais corrupto possível. Você pode achar que o Bolsonaro faz um bom governo, mas que o Congresso barra essas pautas porque é corrupto. Bolsonaro tinha o poder de fazer com que todos os congressistas corruptos fossem denunciados, nomeando um Procurador-Geral da República que viesse com essa vontade de denunciar quem está roubando. Quantos foram denunciados? Quantos senadores e deputados foram presos por operações comandadas por Augusto Aras? Investigações comandadas por Augusto Aras? Supremo? A gente sempre reclamou da composição do Supremo. A maior parte dos ministros não liga pra letra da lei, tem teorias mirabolantes de constituição viva, de um papel ativo do judiciário, ativismo judicial. Você concorda que o juiz decida criar ou extinguir uma lei com base naquilo que ele acha que a sociedade quer, sem que ele nunca tenha tido um voto sequer? A gente sempre reclamou da composição do Supremo e sempre defendeu a eleição do Presidente da República de 2018 como uma coisa fundamental pra que a gente mudasse essa composição. Pelo menos dois ministros, Marco Aurélio e Celso de Mello. Você concordou com a nomeação do Nunes Marques com o Supremo Tribunal Federal? Você concordou com a decisão que beneficiou Lula na lei da ficha limpa, tomada monocraticamente só pela caneta do Nunes Marques? Você acha que essa foi uma indicação do Supremo digna de um presidente liberal, conservador, de direito? Você que defende a letra da lei como um bom conservador? A escola de Antônio Scalia, juiz ministro do Supremo, Suprema Corte Americana? Você acha que tá correto isso? Fundo eleitoral, fundo eleitoral. O governo mandou aumento de fundo eleitoral no seu primeiro ano de mandato. Primeiro ano, 2019. O governo mandou um aumento. Nós expusemos esse aumento enviado pelo governo. Aí o Bolsonaro e o Paulo Guedes falaram, opa, peraí, não, não é a gente que tá mandando, é a lei que exige aumentar. Mostramos que era mentira. Não acredita em mim, acredita no Paulo Guedes, que falou, opa, erramos, voltamos lá atrás. Mesmo voltando atrás, ainda mandaram um projeto com um aumento menor, mas ainda assim um aumento pro fundo eleitoral. Bolsonaro dizia ser contra, mas ele usou em 2014 e o Flávio usou em 2016. E Flávio usou em 2018 também. Lembra que o Bolsonaro falava que ele ia sancionar o fundo eleitoral porque ele era obrigado? Coisa que é mentira, basta ler a lei orçamentária pra saber que o presidente tem o exercício do veto dele. Como ele bem entender, o presidente não pode sofrer impeachment por veto. A não ser que ele tenha vendido o veto por corrupção, uma empresa falou, veta isso que eu te pago propina. Aí sim. Agora, tirando corrupção, não tem razão nenhuma pra você o presidente da república sofrer impeachment por um veto. O exercício é o poder do presidente fazer isso, dever inclusive, vetar e sancionar aquilo que ele acha adequado, de acordo com a legislação, de acordo com a conveniência política também. Você achou correta a sanção do fundo eleitoral? Lembra o que o Bolsonaro disse? Tô sancionando porque sou obrigado, mas não votem em candidatos que usem o fundo eleitoral. Quem que o Bolsonaro apoiou em 2020? Celso Russomano em São Paulo, Marcelo Crivella em Rio de Janeiro. Ambos usaram a dar com pau o fundo eleitoral. Perderam a eleição, mas gastaram boa parte do seu dinheiro pra isso. Com o apoio do Bolsonaro. Não acredita em mim, acredita na propaganda de TV do Russomano que o Bolsonaro aparece? Na propaganda de TV do Marcelo Crivella que o Bolsonaro fala? Você acha correto primeiro ele mentir pra sancionar uma coisa que ele não precisaria ter sancionado? Ele mandar um aumento que só não houve porque uma emenda minha foi aprovada, barrando esse aumento na lei de direitos orçamentárias? Trabalho imenso aqui dentro pra conseguir barrar isso. E depois ele apoiar um candidato, sendo que ele falava que não era pra apoiar ninguém? Você, amigo bolsonarista, concorda com isso? Você acha que isso é coerente? Correto com você que votou nele? Que confiou o futuro da direita brasileira, Jair Bolsonaro? Ele que dizia que não ia fazer negociata com ninguém e que era o único com liberdade de governar porque não tinha feito compromissos na sua eleição. E isso é verdade. O Bolsonaro não era obrigado a fazer nenhuma composição de ministérios com um partido político porque a coligação dele era só o PSL que era um partido nanico. Ele não tinha os mesmos compromissos que o Alckmin. O Alckmin, sim, seria obrigado, pra atender as promessas que ele fez na coligação, ele seria obrigado a nomear ministros indicados por partidos políticos. Bolsonaro não precisava. Recriou o Ministério das Telecomunicações pra dar pro partido do Kassab. O que o Bolsonaro falava do Kassab na campanha? Você concordou com isso em dar o ministério? Em dar o leilão dos 5G? O Kassab decidiu? Você concorda? Você gosta? Você acha que o Kassab é o nome da direita? Liberal? Conservadora? Tô abrindo esse canal de diálogo muito claro porque essas são as razões pelas quais eu, enquanto liberal, me sinto traído pelo governo de Bolsonaro. Ainda que eu nunca tivesse apoiado ele 100%, sempre fosse... Ajudava aqui em plenário, evitava que ministro fosse convocado pela oposição, vencia a obstrução da oposição, porque o deputado do governo não vinha trabalhar e etc. E todas as coisas que vocês me viram reclamando o ano de 2019 inteiro. Ainda assim eu via, pô, é um governo que tá tentando acertar. Tem um monte de incompetência, não sei o quê, mas é um governo que tá tentando acertar. Tudo isso aqui me faz ver que não é um governo que tá tentando acertar. E eu quero saber o porquê você pensa o contrário. Você concorda com o que Flávio Bolsonaro era contra o foro privilegiado antes de ser senador? Se eleger o senador, pedir o foro pra investigação da rachadinha. A ABIN, nossa agência de inteligência, produziu relatório. Isso não acredita em mim, mais uma vez. Vê lá, é oficial na ABIN. Produziu relatório pra defesa do Flávio Bolsonaro. Você acha isso correto, você usar a presidência da república pra nomear um sujeito que vai usar um órgão público pra produzir uma defesa privada de um filho seu que tá denunciado por rachadinha? E que é culpado e você sabe por isso que tá utilizando o órgão do governo pra fazer essa defesa? Você concorda com isso? Você defende isso? Quais são os argumentos pra se defender que você utilize um órgão público pra fazer a advocacia privada pro seu próprio filho? Isso é que tá provado. Não tivesse provado o Ministério da Justiça já tinha me processado há muito tempo, porque eu tenho dito coisa muito pior. Isso é só pra citar algumas coisas. Ainda faço novos vídeos com outros aspectos do governo que eu vi durante esses últimos dois anos e pra te perguntar, mesmo com tudo isso, você ainda apoia? E se ainda apoia, como você justifica cada ponto que eu coloquei aqui, racionalmente? Vamos colocar, debater abertamente, coloque os argumentos na mesa. Como eu disse, é uma abertura de diálogo. Vamos ver quem vai querer dialogar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto